E aí meus queridos, minhas queridas, veterano noob chegando, galera do meu coração é o seguinte, esse vídeo aqui era pra eu ter trazido há muito tempo, mas como apareceu agora essa opção de calibrar o MMR, recalibrar na verdade o MMR das partidas ranqueadas com a chegada do novo compendio, no caso o Battle Pass, o compendio não chegou ainda, eu vou adiantar esse vídeo um pouco. Então olha só, tem muita coisa pra ser falada, então eu já deixei até seguindo o pizinho rolando aqui, porque vai ter muita coisa pra conversar, o vídeo provavelmente vai ser pelo menos uns 15 minutos, eu pretendo falar pra vocês sobre teorias de como funciona o calibramento, a calibração, digamos assim, a calibragem, calibramento acho que nem existe, não sei, calibragem das partidas ranqueadas, tá bom? Então vou falar de um monte de coisa, vou falar sobre teorias, vou falar sobre coisas que não existem, por aí vai, tem várias coisas e principalmente sobre o sistema novo do Battle Pass 2016 pra você trocar o seu MMR por um novo MMR, tá certo? Deixa eu ver, é tanta coisa que eu não sei nem pra onde eu começo, velho, deixa eu ver aqui o que eu posso falar pra vocês. Primeira coisa é que na verdade, na verdade, ninguém, ninguém fora a Valve sabe exatamente como funciona o sistema de calibragem, tá? Não existe uma fórmula exata que alguém tenha descoberto pra você dizer assim, olha, pra você, você vai calibrar o seu MMR numa faixa específica tal, fazendo determinada coisa, ninguém sabe. Existem várias teorias, tá? Inclusive eu já vi alguns canais, inclusive em português, falando um monte de asneira, tá? Chamando as pessoas de noob, porque jogador A ou B não sabe como funciona o sistema de MMR, tá? E quando, na verdade, o próprio cara que fez o vídeo também não sabia, pelo que eu vi, ele só falou besteira. Eu não lembro agora quem foi, também não interessa, também não ia mencionar quem foi, mas só falou merda, tá? E chamando as outras pessoas de noob, mas engraçado foi isso. Mania de brasileiro, né? Chamar os outros de retardados sem saber nem o que tá falando. Mas enfim, deixa eu puxar aqui um outro pézinho que eu anotei as coisas pra ficar mais fácil da gente discutir. Vamos lá. Primeiro, primeiro, vamos lá. Coisa que você precisa saber aí sobre esse sistema de calibrar MMR. A primeira coisa é que você tem que ter o Battle Pass, tá? Com o Battle Pass, quando você clicar lá em Play, aqui, você vai ver esse botão aqui, o International Ranked, tá? E aqui você vai ver que ele diz que faltam 10 partidas pra calibrar tanto solo como party. Certo? Essa é a primeira coisa que você vai precisar fazer, ou seja, pra você descobrir o seu MMR, você vai ter que jogar 10 partidas, tá bom? Depois que você calibrar essas 10 partidas aí, depois que você jogar essas 10 partidas, você vai ter o seu MMR. O seu MMR vai aparecer, tá? No caso que você calibrou. Pra você usar esse novo MMR, pelo que eu entendi, é o seguinte, tá? Você só vai conseguir usar esse MMR aí lá pra agosto, que é quando termina os 90 dias, mais ou menos, que tá faltando 80 e poucos dias, de Battle Pass. E aí, você vai ter que ter jogado as 10 pra calibrar mais 30 partidas pra fazer um total de 40. Se você jogar, no caso, 40 partidas, isso foi o que eu entendi. Eu ouvi gente falar que era 10 mais 30 e eu ouvi falar que era 10 mais 40. Eu creio que seja 10 mais 30, tá certo? E aí, esse MMR final que você terminar, se ele for maior que o seu atual, você vai poder substituir. Tá certo? Então, o sistema funciona dessa forma, literalmente dessa forma. Mas aí vem os detalhes. Primeira coisa, quando você vai jogar a sua primeira partida ranqueada, pelo que se notou, pelo que eu notei de pessoas falando, pelo que eu notei de lendo, experimentos, gente que já começou a ranquear, ele pega o teu MMR escondido. O que é o teu MMR escondido? O teu MMR escondido é isso aqui, galera. Você vem aqui em partida normal, esse aqui é o teu MMR escondido, tá? Você não vê, obviamente, porque ele é escondido. Então, o jogo vai calibrar o teu MMR novo, baseado no teu MMR que você tem nas partidas normais. Então, como é que você sabe quanto é o teu MMR de partida normal? Bem, a primeira coisa que você pode descobrir é se você está jogando partidas normais, partidas de high skill ou very high skill, tá? Então, pelo dotabuff.com você tem condições de ver isso, tá certo? Então, dentro dessas três faixas de MMR, você vai ter como fazer uma média de qual o seu MMR. E também, é claro, quando você clicar na partida internacional, que é uma partida ranqueada, você vai ver lá em cima escrito a média de MMR dessa partida. Então, por ali você vai ter uma noção de quanto é o MMR que você está encaixado no momento. Porém, agora nos primeiros dias, como tem menos jogador nessa partida ranqueada de compende, porque somente a galera que comprou o compende participa, às vezes tem uma disparidade muito grande de MMR. Por exemplo, numa partida ranqueada normal, geralmente, 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 o máximo que dá de diferença de um jogador para outro é 500. Se todo mundo for solo, você vai encontrar ali um cara com 4 mil, um cara com 4 mil e 500, um cara com 4 e 300, um cara com 4 e 200, aí dá aquela média ali de 4 e 300, tá? Nessa do compende, como nem todo mundo tem compende, tem menos jogador, então as partidas demoram mais para ser encontradas, quanto mais tempo leva para a partida ser encontrada, mais o Dota vai liberando uma margem maior de MMR. E no caso, digamos, começa com 4 e 300, digamos de 4 a 4 e 500, depois ele vai para 3 a 4, tá entendendo? Ele vai abrindo margens assim, você vai ficando ali no meio. Até que chega o momento de acontecer, por exemplo, um jogador de 2,900 e um jogador de máximo ali de 4 e 500, tá certo? Então, isso pode acontecer. Agora, no começo, acontece mais porque tem menos gente com compende. À medida que as pessoas forem começando a jogar mais partidas, isso deve começar a diminuir um pouco, deve ficar mais equilibrado. A própria Valve deve começar a mudar um pouquinho o sistema deles lá, para fazer com que fique mais equilibrado o encontro de jogadores, no caso, equilibrado a faixa de MMR geral, tá bom? Então, olha só. Ele vai pegar o teu MMR escondido. Como eu falei, você pode ir pelo Dota Buff, para você ter uma ideia e ir pelo MMR médio que vai mostrar no topo da partida. E essas 10 partidas de calibragem final, pessoal, elas, como é que eu posso dizer assim, elas não fazem o seu MMR subir. Por exemplo, quando você chega nessa calibração final, você já tem um MMR baseado ali, uma base, uma média. Digamos, você já está calibrado entre 4 e 4,5, por exemplo. Daí você não passa. O que vai acontecer é que, à medida que você for jogando as partidas, você vai subindo aos poucos. Mas, por exemplo, se você tem 4 mil, você simplesmente, quando terminar as 10, não importa o que tenha feito, você não vai chegar em 6. Está entendendo? São passos pequenos ali dentro. Quando você chega nessas de 10 de calibrar, você não vai subir uma escada muito grande de MMR, está certo? Então, não adianta ter essa ilusão. Atualmente, tem outro problema. O máximo que você está conseguindo calibrar uma partida, em média, é 4.500, 5.000. Então, para a galera que tem compendio e já tem mais de 5.000 de MMR, pode tirar seu cavalo da chuva, que provavelmente você não vai conseguir calibrar uma conta com mais do que isso. Inclusive, você pode ver isso aqui. Partida Internacional Ranqueada, você clica aqui. Verificar amigos e global ladder board. Esse cara aqui, por exemplo, que está com 5.127, ele não calibrou em 5.127, não. Ele já jogou mais partidas e subiu. Ele calibrou, se não me engano, com 5.090 ou foi com 4.900 e alguma coisa. Eu não lembro agora. Eu vi isso aqui ontem, está certo? Ele não estava com esse 5 e alguma coisa. Então, você pode ver que isso aqui, o teto máximo da galera que ranqueou, é tudo 4.900 para baixo. Então, ninguém está calibrando, por exemplo, com 5.500, com 6.500. E isso aí, eu já pesquisei em fóruns, pelo menos uns 3 ou 4 fóruns diferentes, mesmo as pessoas que têm 7.500 de MMR, não estão calibrando com mais de 5. Então, se você tem 5.500, por exemplo, eu recomendaria você nem perder seu tempo com o sistema, porque não vai funcionar, menos que a Valve mude isso. Porque atualmente, o sistema de calibragem de MMR, ele não calibra ninguém com mais de 4.500 a 5.000 MMR. Geralmente, é 4.500, no máximo 5. Ninguém consegue calibrar mais do que isso. Por exemplo, se o Miracle for jogar hoje em uma conta com 0 de MMR, pega a conta e for par, ele vai ser calibrado entre 4.500 e 5. Ponto final. Não tem mais uma abertura. No caso, o MMR não tem mais, não era como era antes, que era ilimitado, agora tem um limite de MMR. Então, qualquer jogador que vai calibrar, por mais que ele seja bom, ele vai bater numa barreira de 5.000, mais ou menos, tá certo? E dali pra frente, ele vai ter que subir manualmente. Então, fique ciente disso aí. Esse sistema de recalibrar MMR vai funcionar melhor pra galera que tem abaixo de 4.000. Pra galera que tem 4.000 pra cima, eu já acho que não funciona. Eu mesmo vou tentar, eu tenho 4.200 no momento, eu vou tentar, mas eu duvido muito que eu consiga calibrar mais do que o meu MMR atual, tá certo? Então, pra quem tem 4.000 pra cima, você já pode tirar o seu cavalo da chuva que dificilmente você vai conseguir ir muito além. Então, não tenha muita experiência com isso, pessoal. Lamento muito. Bem, com tudo isso aí tendo sido dito pra vocês, vamos falar sobre como você vai calibrar o mais alto possível, tá? E aí é que começam as teorias, tá certo? Muita gente acha assim, por exemplo, veterano, minha conta principal tem 1.000 de MMR. Eu sei que meu MMR não é 1.000. Minha MMR é pelo menos uns 4.000. Eu sou um jogador muito bom. Eu calibrei 1.000, mas foi porque foi azar. Porque eu peguei muita gente ruim, peguei muito já já, peguei muito fida. Tem N desculpas, tá? O cara tem 1.000, mas a culpa é de todo mundo menos dele. Tá certo? E você que tá escutando o vídeo, provavelmente é um desses exemplos. Desculpe ter que lhe falar a verdade assim na sua cara, mas a culpa é sua, pessoal. Eu digo e repito, você tá na MMR que merece, tá bom? Lamento muito se você ficar chateado com isso, mas do momento que você aceitar essa verdade como eu aceitei, tá? Eu passava por esse mesmo problema. Minha MMR era 2.000 porrada, 3.000 porrada, sempre nessa faixa. Quando eu parei de culpar as outras pessoas e comecei a reconhecer que eu tinha que melhorar o meu jogo, foi quando eu subi pra 4.000. Foi quando eu comecei a fazer a série. O primeiro vídeo da série de MMR, eu comecei com 3.200, se não me engano, 3.000 e pouco. Tanto é que no primeiro vídeo, o pessoal me chamava de nube ridículo, de BR retardado, porque eu tava tentando ensinar pras pessoas uma maneira de subir MMR, dando dicas quando eu tinha tão pouco MMR. Só que, galera, pra você ser técnico de jogador de futebol, de um time de futebol, você não precisa ter perna, não. Você pode ser um cara sem perna, você não tem que ser um jogador profissional, ganhador de Copa do Mundo. Entenda isso. Eu tenho experiência porque eu jogo o Dota há anos, cara. Eu jogo o Dota desde 2002, 2003, mais ou menos. Então, eu conheço o jogo. Não quer dizer que eu tenha que ter dedo pra jogar o jogo. Eu não tenho dedo e nem idade mais pra jogar. Eu nunca vou ser um miracle. Eu nunca vou ser um jogador profissional. Nunca. A não ser que eu pegue todo o tempo que eu tenho disponível hoje e faça da minha vida jogar Dota. Tá entendendo? E aí, com esforço, todo mundo consegue chegar a alturas, digamos assim, infinitas, digamos assim, por assim falar. Depende tudo do seu esforço. Só que eu não vou pegar a minha vida. Eu tenho mulher, tenho filho. Eu não vou jogar tudo pro alto pra me dedicar a Dota. Eu não tenho a menor lógica. Então, eu aceito que eu tenho uma limitação no Dota. Pra mim, tá beleza. Eu tô feliz onde eu tô. Tá bom? Mas, obviamente, eu tô buscando sempre melhorar. E, inclusive, eu tava com cerca de 4.000 MMR. Essa última semana eu joguei algumas partidas. Tô em 4.200 agora. Tá? E eu quero chegar pelo menos entre 4.500 e 5.000. Tá bom? Então, aceite esse ponto aí. Que você tá ali porque você é ruim mesmo. Você tem que melhorar. Tá certo? Você é um merdinha, um bostinha. Assim como eu sou. Assim como várias outras pessoas são. Aceite isso. E você vai melhorar. Então, vamos lá. Aí, o camarada fala assim. Eu tenho 1.000. Mas o meu MMR real, eu sei que não é 1.000. É 4.000. Então, como eu já acabei de fazer toda a explicação pra vocês, não é. Tá certo? Mas, enfim. Aí, esse cara fala isso. Se eu tenho 1.000, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma conta nova e eu vou calibrar uma conta nova. Tá certo? O cara fala isso. Veterano, eu tenho uma conta de 1.000. Resolvi jogar na conta nova. Fui calibrar essa conta nova e agora eu tenho 3.000. Senhores, aí é que mora o problema. Olha só. As pessoas acham, elas pensam que calibração de MMR é igual a você ter MMR alto. São coisas totalmente diferentes. Olha só. Por quê? Porque o sistema de calibração, o sistema que te dá o MMR, ele não é baseado em vitórias. É isso que as pessoas se enganam. Você acha que só porque você calibrou em 2.000, 3.000, aquele MMR é o seu. O seu MMR é o quando você, na verdade, tem 1.000. Então, tira o cavalo da chuva. Se você calibrou uma, duas vezes em 2.000, por exemplo, 1.000 e pouco, 2.000 e alguma coisinha. Digamos que a sua média, digamos que a sua média seja 2.200, aquilo é também MMR, cara. Não adianta insistir. Por mais que você pegue uma conta nova e calibre com 3.000 depois, você vai acabar não conseguindo manter. E eu vou explicar por que você não vai manter. Olha só. Então, fulaninho tinha 1.000, pegou uma conta nova, calibrou em 3.000. Mas digamos que fulaninho evoluiu nesse meio tempo aí, ele não tem mais 1.000 MMR. Digamos que ele tenha 2.000 MMR. A tendência é que esse cara volte para os 2.000 de MMR dele e não ficar com a conta de 3.000. Por quê? Porque o sistema de calibração funciona da seguinte forma. Alguém aqui já ouviu falar em Fantasy Points? Eu acredito que não. Quer dizer, algumas pessoas devem ter ouvido falar. É um sistema bem antigo. Deixa eu ver se eu pego uma foto aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou arrastar uma tela aqui para dentro. Deixa eu ver aqui. Abrir imagem nova aqui. Vocês me dão só um minutinho, por favor, que eu vou tentar mostrar para vocês. Pronto. Eu acho que é isso aqui. Olha só. Essa telinha aqui. Olha só. Deixa eu dar uma pausazinha aqui no Gameplay para a gente continuar assistindo o Gameplay depois. Repara só. O que é isso aqui? Se chama Fantasy Points. O que é um Fantasy Points? Fantasy Points, pessoal, é o sistema que a Valve usa, o Dota usa, para calibrar o seu MMR. Só que ninguém sabe disso. Isso, na verdade, é uma teoria, mas é a parte mais lógica que a gente consegue chegar para mostrar como funciona a calibração de MMR. E, obviamente, não é só isso aqui, não. Mas isso aqui dá para você ter uma base. Por exemplo, ele conta uma pontuação para kills, ele conta uma pontuação para morte que é negativa. Ou seja, quanto mais você morrer, mais pontos você perde. Quanto mais você matar, mais pontos você ganha. Ele conta a pontuação para assist, para last hit, para deny. Embora deny eu não tenha visto ninguém falar especificamente disso. Acho que isso aqui está aqui, mas não funciona de fato. Eu acho que você pode ignorar deny. Talvez conte, mas não é algo que você precisa se preocupar muito, que eu não vi em nenhuma outra documentação mencionar denais. Gold por minuto, cispir por minuto, stunts que você deu, healing que você causou, torres que você derrubou, roxãs mortos. Tudo isso conta ponto. E tem mais outros fatores escondidos que a Valve fez, o algoritmo deles e o sistema deles para calcular o MMR para cada jogador. Aí é que vem o tirinete. Você está achando que abafou aí e você calibrou sua conta com 4,5 MMR, quando na verdade não foi porque você ganhou partidas. Você calibrou porque você teve bom desempenho com ríos específicos. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu acabou de fazer as 10 partidas do sistema ranqueado novo, está certo? E ele perdeu 8 partidas de 10. Ele perdeu 8. Mesmo assim ele conseguiu ganhar mais MMR do que a conta atual dele. Ele foi calibrado acima do que ele tem atualmente. Está certo? Porque o desempenho do MMR, ele é baseado, enquanto o seu MMR não é revelado, ele é baseado em pontos desses que eu mostrei para você. Em quantas kills você fez, em quantos roxãs o teu grupo matou, em quantas torres foram derrubadas, em quantas kills você deu, está certo? Em quantos assiste, tudo isso conta ponto. Inclusive, tem uma tabelinha, deixa eu pegar ela aqui, que eu vou mostrar para vocês, para vocês terem uma noçãozinha. Essa tabelinha aqui. Novamente a partir daqui, vamos lá, para a gente não ficar sem ver um gameplay enquanto eu fico falando um monte de besteira. Olha aqui. Por aqui, isso aqui é uma média, pessoal. Novamente, isso aqui é o sistema Fantasy. O sistema Fantasy é isso aqui. Mas a calibragem do jogo é outra coisa. Como eu estou falando para vocês, a Valve usa várias outras maneiras de calibrar. Então, tudo isso é conta pontos. Olha só. Então, para cada kill que você deu, cada pessoa que você matou, você ganha 0.3. Para cada morte que você teve, você perde 0.3. Então, para cada assiste, você ganha 0.15. Para cada last hit, 0.003. Está bom? Então, 0.003. E por aí vai. Cada roxã kill é um ponto. Cada torre kill é um ponto. E por aí vai. Está certo? Então, essa torre kill, eu não sei exato se isso aqui vale para o time. Eu acredito que não. Eu acho que é individual. É você que foi lá e deu last hit na torre. Então, se esforce para isso. Você tem outra parte que é o... Aqui, para cada mil que você deu healing nos seus aliados. Então, você começa a pensar. Se você curou o seu aliado, você ganha um ponto. Então, um item, por exemplo. Você não precisa estar necessariamente com um hero que dê cura. Mas você pode estar com um item que dá cura. Por exemplo, o Meccans. Você pode estar com o Vlad, que faz com que as pessoas se curem. Então, de repente, se você tem um hero que tem um potencial para ter um desses itens. Faça, por exemplo. Um Faceless Void com o Vlad. Totalmente aceitável. É bom para o seu grupo inteiro. Está certo? Um Lifesteal, um Nikes, no caso. Pode ter um Vladimir também. Está certo? Um Necro com o Meccans. Build antiga, tipo Viper. Hazel com o Meccans. Está certo? Existia isso. Então, tudo isso vai contar pontos para calibrar. Então, onde é que esses pontos são usados? Esses pontos são usados, pessoal. Quando você pegou a sua conta nova. E você começou a contar, digamos assim, os pontos para ranquear. Digamos que o primeiro jogo a Valve te jogou com a galera de 2.000 MMR. Está certo? Quanto mais desses pontos aqui você fizer dentro da partida, mais para cima você vai. Então, na primeira partida, digamos que você já sai de 2.000 para 2.500, por exemplo. Porque você fez uma pontuação muito boa. Aí vai subindo o seu padrão. 2.500, digamos. 3.000. Aí 3.200, 3.400, 3.000. Chega lá, digamos, lá pelos 5.000, você começou a cair. Começou a morrer demais, começou a não matar Rocham, começou a não dar aqui o em torre. Tudo isso, então, a partir dali vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Então, esse sistema aqui é um sistema oculto que somente eles têm acesso. Mas, por várias coisas que eu já presenciei em fóruns, que eu já li, experimentos de MMR e tudo, dá para notar que o que eles usam é isso aqui. Então, é isso aqui que é usado. Não apenas isso, mas é isso aqui. Como eu falei, isso aqui é para vocês terem uma base. É isso aqui que é usado para você calibrar uma conta. Aí surge o problema. A tua conta normal, por exemplo, a minha conta normal, eu sei que está very high skill. A minha. Que é isso aqui que eu estou falando. A minha conta normal. Eu sei que ela é very high skill. Eu não sei exatamente quanto eu tenho de MMR. É possível que eu tenha mais MMR na minha conta normal do que eu tenho na minha ranqueada. Está certo? É possível que eu tenha mais de 4.200 nela, porque eu joguei muito mais partida normal do que eu joguei partida ranqueada. Inclusive em grupo também. Está certo? Então, ela tem um MMR escondido para grupo e para solo. Você só vai descobrir, infelizmente, quando você começar a jogar a sua primeira partida aqui. No meu caso, é possível que eu tenha uma normal maior do que a minha ranqueada normal. Está certo? Mas, enfim, ela vai usar isso aí. Então, infelizmente, senhores, do momento que ela começa a usar o teu normal, essa contagem de pontos aqui, ela vai ser muito baixa. Por quê? Porque ele já vai começar, digamos, você pegando... Digamos que a sua conta normal esteja 3.500, tá? Então, ele vai te colocar em jogos aí entre 3.000 e 4.000, por exemplo. Dependendo do teu desempenho, você vai subindo um pouco mais para cima, tá? Mas vitórias não tem nenhum impacto no jogo. Agora, tem um parêntese aí. O que é? Qual é esse parêntesinho? Repara. Se você perdeu um jogo com 15 minutos de jogo, por exemplo, os caras aqui do Dary chegaram e invadiram a tua base e pum, acabou o jogo. Obviamente, se você perdeu um jogo muito rápido, você não teve chance de dar stun, não teve chance de levar a torre, não teve chance de fazer roxã, morreu muito, não deu kill. Obviamente, sua pontuação vai ser menor. Se, por outro lado, a gente tem uma partida equilibrada como essa, por exemplo, que eles levaram a nossa base inteira aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente está voltando aqui e vai ganhar o jogo deles. Ou seja, esse pessoal fez bastante ponto. Por exemplo... Assim, eu mutei todo mundo, foi mal. Foi a única forma de jogar, né? Eu estava falando demais. Eu morri seis vezes, matei nove, dei 17 assist. Mas esse cara aqui, por exemplo, o Invoker, morreu 12 vezes. Então, ele perdeu ponto pra caramba. Lembrando que aqui era 0-3 negativo e aqui era 0-3 positivo. Ou seja, ele está com quatro kills a mais. Ou seja, um ponto e meio negativo que ele vai ter que tirar pelos assistes deles aqui. Tá certo? Então, aqui ele já está com a pontuação baixa. A minha já está melhor que a dele. Mesmo com menos assist, mas eu morri bem menos do que ele. O Nikeson, o cara morreu uma vez. Ou seja, ele tem 0-3 negativo com 25 vezes 0-3 pontos. Mais 21 assist. Então, ele vai ter muito ponto aqui. Tá certo? Fora, como eu falei pra vocês, as derrubadas de torre, stun. Tudo isso conta, tá bom? Então, quando você for jogar sua primeira partida, você vai ter uma média de MMR já. Você não tem como fugir disso. Deixa eu ver se eu posso botar alguma outra coisa aqui pra gente ir assistindo. Ó! Chegou meu fractal. Peguei uma promoção de fractal. Acabei comprando com o dinheiro que eu tinha extra. Tá com custo de black. Vamos lá. Deixa eu... Vamos botar essa partida do VOD aqui mesmo. Só pra ir rodando enquanto eu mostro pra vocês. Quando eu vou falando pra vocês. Já tá quase encerrando o vídeo, tá, pessoal? Não vai demorar muito mais, não. Eu queria só que vocês entendessem isso. Então, voltando pra aquele assunto. O cara calibrou a conta dele. Ele tinha uma conta de mil. Calibrou com 3 mil. E ele acha que ele vai ficar no 3 mil. Ele não vai, pessoal. Porque a calibragem funciona diferente. Tá? A calibragem é baseada no teu desempenho com o Hilo. No teu desempenho como jogador. Ela não é baseada em vitórias. Então, quando esse cara pegar essa conta de 3 mil e começar a jogar, ele vai perder. Tá certo? Ele vai perder. Porque o sistema de MMR, depois de calibrado, ele é baseado em vitórias. Mas, depois que você calibrou a sua conta, tá aqui, ó. 4 mil e 208. Não importa o desempenho que eu tenho no jogo. Eu posso morrer 50 vezes, tá? Eu posso matar um cara uma vez. Morrer 50 vezes. Comprar um ward. Eu posso ficar e ficar na minha base. Só pegando um goldzinho aqui. Um goldzinho ali. Experiência ali. Pra não ficar e ficar desconectado do jogo. E eu ganhar a partida. Eu ganho meu MMR. Tá? Depois que você calibrou, o sistema de MMR é 100% baseado em vitória e derrota. Antes de você calibrar, ele não é. Esse é o ponto onde as pessoas se enganam em achar que ela vai pegar uma conta nova, vai calibrar mais alto. E aí ele vai manter aquele MMR. Não vai. A menos que você tenha evoluído. A menos que você tenha, de fato, mudado a tua forma de jogar. E você tenha conseguido se tornar um jogador melhor. Tá? Então, nesse sistema aqui, vai ser, infelizmente, da mesma forma, vai ser cruel. Por quê? Olha só. Agora é onde a porca torce o rabo. Digamos aqui que eu vou jogar solo. E por algum motivo, meu MMR é escondido. Digamos que seja 4.500. Tá? Então, joguei minhas 10 partidas. Digamos que eles começam a me colocar aqui com pessoas de 4.000 a 5.000. Tá? Tô lá jogando. Tive um desempenho razoável. Digamos que eu calibre no final aqui com 4.600. Beleza. Aí vem o problema. Senhores. Eu calibrei com 4.600 o meu solo aqui. Tá certo? Começa a jogar. Aí, senhores, é que vem o probleminha. Por quê? Putz grita. Deixa eu acertar essa tela aqui. Eu tô... Pronto. Consegui sair. Vem o probleminha que é o seguinte. Quando eu terminei de calibrar aquele meu MMR real, que é 4.600, você vai dizer Porra! Meu MMR veio maior do que era antes. Tô com 4.600 quando eu tinha 3.500, quando eu tinha 4.000. Beleza. Só que não se iluda ainda. Por quê? Pra você poder trocar o seu MMR, vai vir a coisinha que eu falei logo no começo da partida. Você vai ter que jogar mais 30 partidas. Então, continue se esforçando daí pra frente. Porque se você conseguir perder várias partidas e teu MMR voltar pros 4.000, então não vai adiantar nada eu trocar. Tá entendendo? Você é forçado. Você calibrou com 4.600, digamos eu, se fosse o exemplo que eu tô dando. Eu calibrei com 4.600. Se eu jogar as partidas e perder, infelizmente eu vou pra baixo dos meus 4.200 e não vou conseguir trocar o MMR da conta. Então não vai resolver nada. Tá certo? Então, é assim que funciona o sistema. Eu espero que tenha ficado bem claro, porque eu falei pra caramba. Tenho que deixar o mais claro possível. Eu ia fazer um vídeo separado explicando como calibrar uma conta. Infelizmente, como chegou o Compendia agora, o Battle Pass, dessa forma, eu preferi falar sobre isso num vídeo só pra mostrar pra galera que vai tentar usar o caralho. A bicha matou o Mipo ali, velho. Ele criou nada do cara. Eu não tinha nem visto isso no jogo. Eu vi ele falando isso no jogo. Eu lembro dele falando esse really aí. Mas eu não sabia que ele tinha morrido dessa forma, não. Ô, não, velho. Pegou bem no finalzinho a flecha. Essa foi boa. Então, eu ia fazer dois vídeos separados. Mas como apareceu esse Battle Pass, eu tô mostrando pra vocês como funciona o sistema já de modo geral. Então, como calibra e como funciona o sistema atualmente desse Battle Pass. Tá certo? Então, é isso aí. Vamos resumir a história todinha aqui pra gente encerrar o vídeo. Você tem que jogar 10 partidas pra calibrar. Depois que você jogar as 10 partidas, você vai ter que jogar pelo menos 30 ou 40 partidas. Eu não consegui confirmar, mas acho que são mais 30. Se o seu MMR ficar acima depois dessas 40 no total, você pode trocar lá em agosto ainda. Lá pra agosto, você vai poder trocar o MMR novo pelo MMR velho. Caso você tenha ficado com ele mais alto, é claro. Se você ficou mais baixo, você não vai precisar trocar, né? É... Ele começa a usar o MMR escondido do que é baseado na sua conta normal. Tá certo? Nossa, eu tô sem a já. Falei demais, pessoal. Desculpa. E eu tô vendo as nubadas que eu dei ali no jogo. Eu fico até triste. Ai, vamos lá. Então, ele usa o MMR escondido da sua conta. É... O que mais tem pra falar? A gente não tem mais o que falar, velho. E a partir... É, e a partir... Depois que você se calibrou as 10 partidas, a partir daí, vai depender puramente de você. Não tem mais o que fazer. Vai ser, literalmente, vitórias e derrotas, né? O sistema é baseado em vitórias e derrotas. Volta a ser o sistema normal de sempre. Tá bom? Então, novamente. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta no canal aí que eu vou explicando pra vocês. Eu tenho lido bastante sobre isso. Eu tenho lido desde antes, bem antes de eu fazer qualquer vídeo desse tipo. Porque eu tô devendo um vídeo desse há século já. E, pelo que eu vi, o sistema não mudou. Continua sendo baseado no Fantasy Points. Esse negócio que eu expliquei pra vocês recentemente, no Fantasy Points. Então, dar kill é importante. Dar assist é importante. Morrer pouco é super importante pra você não perder ponto. Derrubar a torre é importante. Curar é importante. Comprar o Wards deve ser importante pra suporte, com certeza. Jogar com heroes que tem stun é importante também. Dar mais ponto, tá certo? Então, tudo isso conta. Se você puder jogar com um hero que tem mais impacto no jogo, por exemplo. Um hero que teria bastante impacto seria um Sven, por exemplo. Por quê? Porque o Sven, ele tem capacidade de derrubar a torre. Tem capacidade de dar last hit. Tem uma, digamos, alta durabilidade dentro do jogo. Ele tem capacidade de ficar vivo por muito tempo. Ele tem stun, stun conta ponto. Então, tudo isso conta ponto. Agora, obviamente, como eu falei, isso é apenas uma teoria por trás do sistema. Com certeza, mesmo que a Valve use esse sistema, eu tenho certeza que ela usa. Existe o algoritmo deles que eu não sei se é baseado em cada hero, tá? Ou se é uma coisa de forma geral. E por que que fala isso, pessoal? Olha só, porque eu chamo de teoria. Eu até esqueci de mencionar isso pra vocês durante o vídeo. Houve uma época quando o sistema de MMR tava sendo, como é que fala, limitado a 5.500 pra calibrar no total. Que a galera pegava Zeus. Como é que você ranqueava de Zeus? Era no Duoto Antigo, ainda antes do Reborn. Você pegava Zeus, jogava a partida de Zeus. Não importa se você ganhava ou perdia. Tudo que você fazia era dar ult. Você encontrava alguém no jogo, você soltava todas as suas magias, secava seu mano, ia pra base, voltava, soltava todos os... Não importa o que você tava fazendo. Você soltava raio pra dar ult. Escuta o que eu tô falando, preste só atenção. O teu objetivo de Zeus era dar dano. Então, você dava TP pra torre, pegava um boro, eu gastava teu mano todinho dando raio na galera que você encontrasse pelo jogo. Toda vez que o seu ult saia do cuidado, você usava ult. Mesmo você perdendo todas as partidas, como eu vi, e algumas pessoas fazerem isso, teve discussão em fora por causa disso, mesmo você perdendo todas as partidas, você ranqueava em 5.500 MMR. Isso foi postado no Red Edit lá depois de um tempo, e a Valve corrigiu. Ou seja, o jogo não calibra a conta baseada em vitória, como eu já falei várias vezes pra vocês. Ele calibra a conta baseado no desempenho de cada jogador, de cada hero. Então, cada hero tem uma forma específica de subir MMR, tá? Até o momento de calibrar a conta. Depois que tá calibrado, obviamente, é como eu falei pra vocês, é 100% baseado em vitória e derrota, tá bom? Ganhou a partida, ganha MMR, perdeu a partida, perde MMR. Não tem o que discutir. Ah, eu quero ver esse joke desse cara aí. Esse cara conseguiu escapar, eu não sei o que ele fez. Deve ter comido algum tango. Esse caminho tava aberto como, velho? Eu não sabia que esse caminho era aberto, não. Tô sabendo disso agora. Pra mim, tinha que cortar alguma árvore pra passar ali. Vou até olhar isso depois, interessante. Ele deu um joke bacana ali. Eu não sabia que esse caminho era aberto, não. Depois eu olho. Mas, enfim. Onde é que eu tava antes de parar pra falar essas neiras? Sim. Aí tem outro exemplo. O Oracle. O Oracle, quando chegou, ele passou pela mesma situação. Mas, no caso dele, não era dano. Era healing done, tá? Ele não tem uma magia que ele cura. Não tem, por exemplo, o ult dele, que quando você solta a cura, o cara cura o dobro. Sei lá. É um negócio assim. Eu não sei exatamente como funciona a mecânica do hero, mas é uma coisa desse tipo. Então, o que a galera fazia? A galera, quando tinha magia de cura, só tava espamável. O cara saia da base. De um cara na base, ele curava. Dava TP pra uma torre com um manachê. Ele curava, 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 curava. E não importa o resultado da partida. Perdendo o ganho dele, calibrava o MMR máximo disponível naquele momento. Na época do Oracle, se eu não me engano, era 4 mil, era 5 mil. Não lembro agora. Tá entendendo? Então, esse é mais um exemplo pra provar que não é baseado em vitória. E sim o desempenho de cada hero, de cada jogador. Tá bom? Então, tenha isso em mente. Outro hero que passou por isso também, Omni Knight. Omni Knight, o pessoal tava espamando cura pra todo lado pra ganhar muitos pontos sem cura. No quesito cura, ganhava tanto ponto que ele ranqueava alto mesmo sem ganhar a partida. Então, você só se preocupava em não morrer pra não perder ponto por mortes. E se preocupava em gastar todo teu mana curando. Curava quem tava de life cheio, não importa. Se bem que eu acho que curar de life cheio, o Overheal não conta. Ou era bug na época que contava e era por isso que tava permitindo ranquear. Agora já não lembro de cabeça não. Mas enfim, essa é apenas... Eu não lembro agora, tá pessoal? Mas essa é apenas mais uma das coisas que aconteceu. E você vê que o sistema não é baseado em vitórias e derrotas. O sistema... Repetindo então pra finalizar. O sistema de MMR é baseado em vitória e derrota apenas após a sua conta tá calibrada. Apenas após o seu MMR final ser exibido. Enquanto o seu MMR não for exibido, a sua conta vai ser calibrada de acordo com o seu desempenho com o herói. De acordo com o desempenho com o seu... No caso, com o seu próprio desempenho como jogador, tá bom? Então, antes disso, não. Então, espero que esse vídeo esclareça a dúvida de várias pessoas, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, pode postar que eu explico pra vocês. Tá certo? Pode postar no YouTube, pode postar no Facebook, não importa. Eu respondo aí. Às vezes quando eu não respondo é porque realmente não deu. Ou quando eu realmente não vi, tá pessoal? Mas eu tento responder todo mundo que eu posto na medida do possível aí. Tá? Então, pode perguntar que eu vou clarificando. E se ficar mais alguma dúvida aí, se alguém postar alguma sugestão a respeito desse próprio tipo de vídeo aqui do sistema de calibragem, eu posso criar um vídeo novo com algum detalhe, de repente, de algo que eu não falei, tá? Ou, de repente, fazer um vídeozinho mais resumido do que eu falei pra caramba. Mas a intenção era realmente explicar pra vocês como funciona pra ninguém ter problema com o sistema, pra ninguém ficar, digamos, desiludido, tá bom? Então, é isso aí. Se gostou, por favor, dá aquele joinha. Se quiser se inscrever pra saber quando eu vou lançar novos vídeos, aqui no canto inferior direto da tela tem um ícone, clica nele, se inscreve e aceita as notificações aí em celular, em e-mail, tudo, que você vai sempre receber um aviso quando eu postar vídeo novo, tá bom? Grande abraço, amigos queridos do coração, veterano noob desligando. Fui.